Mantei tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grave até sarei na hora E ela tá gravando e desgavando Já faz tempo, ó, garotinho de papo Chegou um alto Me encarantei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu de sensação ruim Enquanto eu vi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Foram ódio que dizem, então volta pra mim Mantei tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grave até sarei na hora E ela tá gravando e desgavando Já faz tempo, ó, chegou um alto Tava no grave até sarei na hora Nem quando andei Tava no grave até sarei na hora 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 Por um áudio que dizem, então volta pra mim Gera a linha do avó, chaca Vamos lá, vamos lá